Prepara o cruzamento, levantando o Rui, jogada boa, GOOOOOOOL! Flávio Santos! Douglas Costa cruzou pro Max, arrumou, que bola! GOOOOOOOL! Cadê o começo do Tchaco? Levantou o toque! GOOOOOOOL! Vai trabalhando por dentro, com Douglas, pra William, pra Douglas, no Borges, de pé em pé, bateu, goleiro solta, vai fazer, GOOOOOOOL! ... no título, né, Batista? Ficaria mais perto, até porque as equipes de cima estão vacilando. Olha o Fábio Santos, colocou na entrada da área, bateu, solta! GOOOOOOOL!